Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se manifestou na tarde de hoje pelas redes sociais sobre as mortes que ocorreram por disparos do Exército de Israel durante protestos de palestinos em Gaza. O presidente lamentou profundamente os episódios na fronteira entre Israel e Palestina e prestou solidariedade aos feridos e às famílias dos mortos. Ele disse ainda que o Brasil faz um apelo à moderação, um chamado à paz. Segundo informações da agência Reuters, o número de mortos nos protestos contra a mudança da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém chegou a 52. Foram mais de 2.400 feridos, entre eles 200 menores de idade. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um novo mapeamento nacional dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Foram identificados quase 2.500 pontos em todo o país. O estudo aponta a queda significativa dos locais considerados críticos, onde é maior a possibilidade de ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes. O diretor-geral substituto da PRF, Marcelo Moreno, destaca que o mapeamento ajudou no resgate de mais de 4 mil vítimas desde 2005. Tem toda uma rede integrada e a Polícia Rodoviária Federal objetivando essa ação, identificando elementos, tanto ela própria, no campo repressivo. Desenvolve operações periódicas onde pessoas são realmente resgatadas e encaminhadas para a rede de assistência, quanto a disseminação desses dados permitem, tanto no âmbito do município, na melhoria das características de um local, melhoria da iluminação, retirada e eliminação dos pontos, que é o objetivo que tem sido alcançado com o resultado. A imprensa nacional comemora 210 anos, mais de dois séculos de uma história que faz parte da vida dos brasileiros. A repórter Cleide Lopes conta agora para a gente um pouco dessa trajetória. Em 1808, ano de desembarque da família real no Brasil, o príncipe regente de Portugal, Dom João, determinou a criação da imprensa régia para registrar os atos do império. As primeiras máquinas tipográficas vieram da Europa na mesma frota da família real. E desde aquela época publicam os atos oficiais, leis, decretos, portarias, que regulam a vida de governo e sociedade desde então. Publicou esses atos entre 1808 e 1862 individualmente, e desde 1862 publica na forma de diário. publicamos em diário na forma impressa entre 1862 e o finalzinho de 2017, e desde o final do ano passado a gente publica o diário em versão exclusivamente digital. A imprensa nacional é um forte elo entre governo e sociedade. São quase 20 horas de trabalho por dia, com a mais elevada consciência do espírito público. consciência registrada em milhares de páginas do Diário Oficial da União, hoje disponível na internet com o portal da imprensa nacional. O diário tem essa dupla missão nobre. A publicação de um ato em suas páginas, ela ratifica aquele ato como um ato com fé pública, assinado por autoridade pública e com efeitos para toda a sociedade. E ao mesmo tempo em que ele é oficializado, este ato, lei, decreto, o que for no diário oficial, ele é publicizado. A sociedade passa automaticamente a ter acesso ao seu conteúdo pleno e saber das implicações daquele ato na sua vida, seja empresa, seja cidadão, sejam governos. Hoje, as versões digitais, com acesso fácil que nós temos por meio de computador, tablet, celular, você consegue, por este mecanismo, acessar toda a sociedade brasileira em praticamente todo o território nacional, aonde haja cobertura de internet. Com o fim da versão impressa, nós conseguimos economizar aqui um volume superior a um milhão de reais mensais entre produção e distribuição de jornal, superior a 12 milhões de reais ano. Isso sem contar a economia ambiental, né? Economia em termos de energia, de papel, de tinta. Desde a primeira divulgação na internet, em 1997, o site publica milhares de páginas distribuídas em diferentes sessões. E a imprensa nacional está além do diário oficial. A editora foi responsável pelos primeiros livros e jornais do país, entre eles, a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal publicado no Brasil pela então imprensa régea. Toda essa história é contada no museu e também está registrada nos livros da Biblioteca da Imprensa Nacional. E para comemorar os 210 anos dessa trajetória, a sétima edição da revista da Imprensa Nacional traz na matéria de capa uma reportagem sobre a voz do Brasil, o programa mais antigo do Hemisfério Sul ainda no ar. A imprensa tem esse papel, como eu disse, de oficializar e publicizar os atos oficiais, como tem a voz do Brasil esse papel de oficializar e publicizar os atos oficiais, disponibilizando por meio de áudio os mesmos atos governamentais para todos os cantos do país. E olha uma curiosidade, com 2.112 páginas, a edição do Diário Oficial da União, de 19 de dezembro de 1997, conquistou o título de jornal no formato tabloide com o maior número de páginas do mundo, recorde homologado pelo Guinness Book. E agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre a escalação da seleção brasileira para a Copa do Mundo na Rússia. O presidente fez um pedido ao grupo e ao técnico Tite, que eles tragam o caneco para o Brasil. Vamos torcer, não é? A Copa começa no dia 14 do próximo mês e o primeiro jogo do Brasil vai ser contra a Suíça, no dia 17 de junho. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.